Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Você toca numa banda de merda Volou e aparecer, você já abre a perna O empresário ou pra televisão Fica falando de amor em pão Mas é um puta de um cuzão De saco cheio, esse monte de lixo Que sai dessa boca imunda Nem que se foda a sua opinião De cor ou outro, tem dor de morrer em uma Paga pra entrar e apanha de graça A violência acontecia por conta da casa Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Eu tô de saco cheio desse monte de lixo Que sai dessa boca imunda Eu quebro a sua cara Em ponto final, depois te jogo na rua Você é fake, mano Conheço seu passado Rebolando por aí que nem um arrombado Desesperado Por sucesso e fama Não adianta fingir Aqui você não engana Rádico ou gru Sem dor De porra nenhuma Paga pra entrar e apanha de graça A violência é cortesia por conta da casa Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra De porra nenhuma Transcrição e Legendas Pedro Negri